Rapaziadinha, vamos fazer uma coisa diferente hoje, tá ligado? Vou cantar uma música de um ídolo meu, tá ligado, mano? Um monstro do funk, tá ligado? Felipe Boladão, vai moleque! Por essas memo que eu escolhi Pensando bem, ainda não consegui Chegaram um ponto que eu quero pra mim Mas a minha história tem que ter final feliz Oh mãe, mãe eu te amo, entendo o seu recado Nasceu pra ser estrela no morro ofuscado Mas é que hoje tá tão diferente Tá meio estranho esse amor da gente É, não sei se eu que tô sendo moleque Por tragar um cigarro e tomar uns pileques Penso também que perdi a vergonha No dia que conheci Mary Juana Já faz um tempo eu me sinto sozinho Eu tô com medo desse meu caminho Marcar entrevista pro meu pai, sei lá É só desacerto pra nós dois não dá E o problema ganha peso e dor Transforma em ódio todo o meu amor Tá parecendo uma depressão Tipo uma ferida Comendo o meu coração Mora aqui, não tem pão Parece um paraíso Do lado do inferno Brasil, mundo moderno Parece um paraíso Parece um paraíso Do lado do inferno São Paulo, capital Mundo moderno Mora aqui, não tem pão Tá ligado? Então Mãe, não tenho palavras para expressar Sei que eu errei e que te fiz chorar A dor bate forte, eu não vou aguentar Eu juro que pensei até em se matar Hoje o meu desejo é estar do seu lado Poder dar um beijo, um abraço apertado Ouvi seu conselho, mas fiz tudo errado Mas sei que me ama, está do meu lado Eu tive que cair, mas vão me levantar Pouco te ajuda, é vários pra atrasar Fala que é amigo, mas quer te afundar É muita maldade, é tarde pra mudar Hoje a vida mostra a realidade Pra se arrepender, agora já é tarde O objetivo, eu quero a liberdade E peço pra Deus pra me livrar das grades Oh mãe, te amar É o que fez mudar todos os meus pensamentos Hoje sou feliz porque estou do seu lado Sei que eu errei de tudo, me arrependo Mas sei que me ama, está do meu lado Te amar É o que fez mudar todos os meus pensamentos Hoje sou feliz porque estou do seu lado Sei que eu errei de tudo, me arrependo Mas sei que me ama, está do meu lado Está do meu lado Está do meu lado Mas sei que me ama, está do meu lado Está do meu lado Tá ligado? MCWF, tá ligado? Só uma palhinha, certo rapaziadinha? Forte abraço, fica com Deus